E aí galera, é nóis, boa semana aí, é isso aí galerinha, é isso aí, não desistir jamais do estar sempre aqui, a gente podendo dizer isso pra vocês, seja um campeão, você é um campeão, aqui ó, essa é a taça da copa do mundo, é isso aí, aqui eu tenho, tenho duas, duas taças da copa do mundo galerinha, é isso aí, você é você mesmo, não podemos parar de amar, lutar sempre, essa é a mensagem do evangelista, ministro de esporte e do gaúcho, o Eduardo Campos, curte aí pessoal, é nóis aí no Youtube, TV PSG Web, Projeto Soccer Gaúcho, Facebook Eduardo Campos, é isso aí galera, valeu, obrigado, Um beijo pra todos aí, valeu nação brasileira, valeu mundão, valeu mundo, valeu povo, valeu todos os seres humanos, é isso aí